Olha, cada ambiente lindo, o móvel espieta com um pacotão da semana aqui, olha, o painel mais o rack, aí gira pra cá, esse sofá todo retrátil, articulado, maravilhoso, confortável, pura partir, porque depende do tecido, entrada, mais 14 de 139 somente. A promoção que foi um sucesso continua, falou que virou na TV Gazeta, vai ganhar o jogo de almofadas e também a esteira porta-copos, ligue 46145060 ou acesse móveispieta.com.br e essa loja é maravilhosa e vai se apaixonar, pode vir. Transcrição e Legendas Pedro Negri